Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Maurílio Bolognese, corretor e engenheiro civil aqui em Londrina e no vídeo de hoje, aquele vídeo rápido, onde eu trago para vocês uma novidade, uma oportunidade de lançamento mas para vocês ficarem sabendo que vamos ter esse lançamento e se vocês quiserem participar do melhor momento de compra do imóvel, entre em contato comigo Lançamento do House Casa e Club, é um condomínio horizontal ao lado do Royal Forest Bora para o vídeo? Pessoal, estou aqui em frente a maquete do House, ficou bem bonita, são 156 lotes, a maioria com 225 metros Aqui a parte de portaria, na frente do condomínio, essa rua será feita, a avenida da Maratona fica mais ou menos aqui, tá pessoal? Aqui são áreas que vão ser feitas lotes comerciais e aqui a portaria de entrada do condomínio Aqui na frente nós temos vagas de visitante, aqui vemos parte da área de lazer, com praça pet aqui e bid tênis Vagas aqui de visitantes e uma pracinha aqui ao lado O condomínio ficou bem bonito, olhando um pouquinho aqui do lazer do lado de cá E agora vou mostrar para vocês a parte do clube aqui embaixo Clube bem completo pessoal Aqui já vemos as quadras, quadra poliesportiva, quadra de tênis Aqui uma área de barrilha, playground Aqui temos salão de festas, academia e spa com piscina aquecida e sauna Piscina com borda infinita, esse é o House Casa e Club Condomínio horizontal que será lançado ao lado do Forest Previsão de término em outubro de 2026 Na sequência eu vou mostrar para vocês a localização e imagens do terreno, tá pessoal? E no final do vídeo, imagens da área de lazer, confiram até o final Pessoal, estou aqui na área que vai ser construído o House Casa e Club Da paisagem Corpal Só para vocês entenderem aqui, ó Aqui ao lado é o Forest, tá? Aqui, ó, Avenida Maratona Essa avenida vai ser duplicada, hoje ela é pista simples, né? Vai ser duplicada, então ela vai vir um pouquinho para cá do Tapume Ela chega ali na rotatória do Forest, tá? Aqui na frente Aqui onde eu estou, ainda vai vir duas ruas aqui pelo meio, tá? Onde vão ter alguns lotes comerciais aqui do lado E a entrada do condomínio fica ali para baixo Mais ou menos onde está esse monte de terra aqui, tá? Aí o condomínio começa ali e vai até aquele pinheiro Lá no fundo, lá, ó Fechou? Então, esse aqui é o condomínio House Casa e Club Da paisagem Corpal E o lançamento está se aproximando O pessoal já está visitando ali os terrenos em loco, tá? Dando uma olhada como que é cada lote O vídeo de hoje é mais curto O que vocês acharam? O pessoal gostaram? Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação para ser avisado quando tiver vídeo novo Meu telefone está aqui na sua tela Se você quiser participar desse lançamento Não deixe de falar comigo, tá, pessoal? São poucos lotes e com bastante demanda Então a gente acredita que deve vender tudo muito rápido Então não deixe de falar comigo, fechou? E agora na sequência eu vou mostrar para vocês imagens Da área de lazer do House Então continue conferindo o vídeo até o final, fechou? Um abraço e até a próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí